E aí Mais olhos espelhos aqui Vamos ver aqui para as visitas para as mulheres jantar com a casa para ter oportunidade Todas olham Todas olham para o espelho E depois aqui temos a sala A sala grandes jantaradas Há um promenor curioso A mesa tem um sete É verdade Sério porque é o número que eu gosto mais é o número que eu jogo É supersticioso? Um bocadinho Um bocadinho Tenho alguns rituais que faço antes de jogos dias antes Podem saber? É pessoal Digo-te a ti quando a câmera estiver desligada Mas só é algo pessoal que eu vou guardar para mim E o sete está muito presente em muitas das tuas coisas É verdade Está muito presente em muitas das coisas Tem aqui um armário também como pode haver CR7 Sou eu Está a minha marca e está em muitos lugares aqui da casa Pessoal aqui em casa Sempre aqui Fica sempre neste lugar? Fico sempre Não gosto de ficar no banho Não gosto de pagar a conta Fiquei Fico sempre aqui Estou virado para atualizar É por isso Tu com um bom português Gostas de receber bem? Gosto de receber bem Quando convido as pessoas Gosto que as pessoas se sintam bem Na minha casa Não falto nada Um bom vinho Champagne Sumos Geralmente as pessoas gostam E gostam de cá voltar A maioria das vezes passa sempre aqui em casa Comemos aqui em casa Não gosto de ir muito ao restaurante Vou algumas vezes Mas prefiro comer em casa Agora vou-te mostrar a sala Onde quando vêm os convidados Amigos a casa Onde eles Ficam Isto foi Na outra a minha casa Com o Jorge Minha mãe O Zeno Ainda tinha aparelhos dentro Esta foto aqui Foi No Dubai Foi no deserto Isto é um Esta foto foi no deserto Como vê está aqui o staff Isto também foi Foi O jogador do ano 2007 Quando ganhei os dois troféus Tenho aqui a minha mãe Claro que tenho que estar presente também Está aqui um irmão Também Está aqui este Que eu não sei o que é que me deu na cabeça para fazer tranças Está uma vergonhazinha mas Temos que mudar de look de vez em quando Tinha tranças na altura Agora este teu visual É aquele que te mais Mais agrada É aquele que Que Com o qual Tens a dar mais tempo Não é? É verdade Sabes que já não tenho andado claro Para mudar Estou a brincar Não É este que eu O estilo que eu mais gosto Também não convém Mudar muito Radicalmente A tua imagem A tua marca Marca Cristiano Ronaldo Corre o mundo Neste momento Há pessoas a falar de ti em todas as partes do mundo Bem e mal Para mim é um privilégio Sabendo que as pessoas falam de mim Pela positiva Pelaquilo que eu sou Pelaquilo que eu faço Quando tu vês a tua imagem Em formato xl Numa cidade Numa campanha publicitária Numa rua O que é que sentes quando és uma mulher? Um privilégio É um grande privilégio Uma honra E... E sinto que... Que as pessoas apostam em mim Que as pessoas gostam de mim Admiram-me Pelo meu trabalho Quando vou a alguns lugares Lojas Muitos sítios Tenho a oportunidade de me ver a minha foto Que me deixa... Foto Me deixa-me bastante feliz Porque aquilo que eu era há 5, 6 anos atrás E aquilo que eu sou hoje não tem nada a ver E por isso eu digo Ou eu sou assim tão famoso As pessoas conhecem-me de todo lado É meio bom, é mau Às vezes me... Põe-me a falar sozinho e digo Afinal aquilo que eu fiz é muito positivo E dá-me uma margem Para continuar assim Uma margem de progressão ainda bastante grande Quero continuar porque... Estou... Estou bastante bem sim E tens os teus... Os teus meninos, não é? É verdade Este é o mais recente Este é o carro que eu gosto Rapidinho Ah, o Bentley já tenho há... Dois anos Não, este carro eu não troco É o carro que eu gosto mais É... Dos meus... Tem mais a ver contigo? É o que tem mais a ver comigo Clássico Tranquilo Rápido Seguro É o que eu gosto mais Este carro É o... É o meu carro da eleição Este carro Eu não vou trocar Mesmo quando fumo embora Posso vender este Mas vou buscar um animal Porque é o carro que eu gosto mais É o puro este Isto é o da eleição Este é o melhor Este... É um dos... Foi um dos teus sonhos concretizados É... Este... Este foi... Primeira vez que o carro... Quando eu vi também... Experimentei... Gostei... E comprei... Tu sabes... Quanto dinheiro tens? Não sei... Não sei... Não sei... Nem quer saber... Nem se quer saber... Porque... É melhor... O... Não é... O dinheiro que... Me motiva naquilo que eu faço De antes... Quando... Eu não tinha nada... Me motivava-me E queria sempre... Ter... Alguma coisa... Para mim... Para a minha família... Mas agora... Que as coisas estão bem... Que eu tenho... Algumas coisas... Não é isso que me dá motivação... A minha motivação... É... É... Estar bem sempre... Ter um nível de regularidade... Sempre bom... Mas... Não vou mentir... Que isso ajudou-me muito... A minha vida... A... A minha família... Ajudou-me... No ano passado... Eu comprei um carro nos meus anos... No dia dos meus anos... É... Para mim mesmo... É verdade... Se eu tenho essa oportunidade... Porque é que não é de... Não é de concretizar os meus sonhos... É a mim mesmo... É ouvir uma musiquinha... Só música romântica... É no meu carro... Só música romântica... É no meu carro... As minhas irmãs vêm e querem dar uma volta para não andarem com as mulheres, porque elas são de perigo. É sério, é sério. Eu antes tinha um jeep e eu deixava elas cheias para ir ao shopping, não sei o quê. E elas chegavam a uma casa com as jantes arriscadas, chegavam com um problema qualquer. Então decidi comprar este, está na maioria das vezes parado, mas quando elas vêm, ou mesmo amigos, se quiserem andar, se quiserem andar uma volta, não são de uma chance. O que eu tenho de fazer é dar o meu melhor. Ser aquilo que eu sou sempre, que eu não vou mudar em nada, na minha maneira de ser, no meu caráter, na minha personalidade. E é tentar transmitir uma imagem positiva dentro e fora de campo, mais ou mais importante, dentro de campo. Com golos, com boas exibições, porque é isso que vai ficar marcado na minha vida e é isso que vai ficar memorizado na cabeça dele. Não, tu ao cinema é impossível a lires, não é? Tenho aqui em casa, não tenho necessidade de ir ao cinema, no shopping, que eu estar aqui em casa. Até porque se fosse um shopping ou cinema, não te largava. Depende da sessão, da sessão da meia-noite. Será que não estavam a ser tantas pessoas? Em Portugal, sessão da meia-noite, tranquilo. Aí, consegues ir? Já não vou para aí há dois anos, ou três. Mas, já, vou na boa. Não, 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 não.